Agitação Política em São Paulo. Já escutou falar no braço patriarca Barsísa agora? Dá voto a presidente novo, faz governo. Ei, como sou pra delegado do Braz, já falei com os pessoal que não se listraram, que vamos tudo pro listamento. Questa não era questão do patrioteísmo. Mas nós temos que ver, e há que ver, os candidatos são dois. Em consideração a meus patrícios moradeiros no Rio Grande do Sul, já falei com dóliens por fazer alistamento na Fila Mariana, por votar no Getúlio. Quem é limão tá falando, ó? Já abro a testa pra você. Já voto pra Julinho Brista. E meus votos são pro Getúlio. E eu fico com o Turco. E eu voto com o Júlio Préstito, porque eu conheço ele. É um rapaz e camarada de todos os italianos importantes como ele, o compadre Gennaro do Bixi, o maestro Gaetano do Boletim, o do Basca da Lapa. Somos todos camaradas. E vocês sabem que o Julinho em si, o Mussolino vem dar uma circunferência em Zambal sobre o jeito de mandar-nos diversar. para mim, eu falo para que vota para Getúlio. Para que vota para Getúlio? Para que vota para Getúlio? Para que? A mim me gostam os valientes, os cantadores dos rincones, e voleadores das campanhas. Por Deus, por Santiago e por la Virgen. Eu vou votar em Don Julio. Don Getúlio, não Don Julio. Don Getúlio. Mas você, Turco, raça de moros infieles, vai dizer as razões do seu voto. Eu vou votar para Getúlio, porque eu tenho um friquês mais melhor do mundo que é primo de um amigo do cunhado de um sobrinho de um conhecido de chofer de palácio. Este Turco é um bicho. E o que foi que aconteceu? É friquês? Conta que eu voto na Getúlio para primo. Primo conta para amigo de cunhado de sobrinho. Amigo de cunhado de sobrinho conta para sobrinho de conhecido de chofer de palácio. Sobrinho conta para titio dele. De cunhado de sobrinho de sobrinho. De sobrinho de sobrinho de sobrinho. Pronto. E aí o chefe de lítica, a Rua 25 Mar. Estes Turcos são danados da polícia. É você. Oi. Sou Jefe. O meu, para falar a verdade, desde que não deixaram o Rio Barbosa ser imperador, larguei mão dessas coisas. Ele laça um graúdo que se arranja em festa de macuco nambu num pia. Contanto que me deixem viver sossegado, caçando o viado e tocando minha viola, eu não te importo. Mas se os idórios voltar, o que você faz? Se os idórios voltar, uma vez, o que você vai fazer? Ah, se os idórios voltar, o que você faz se esse torro voltar? Se os idórios voltar, eu faço como doutra vez, eu garro o mato. Se os idócios académicos, mas que de mes Sinais não pode ir, já está madido,